As celebrações do dia de finados aqui no município de Alto Garças começaram logo cedo. Por volta das 6 horas da manhã, uma missa foi celebrada para os fiéis da Igreja Católica no cemitério municipal. Logo após, uma outra celebração foi realizada no cemitério Associação São José. O clima aqui no município está propício para estas visitas, algo que deve acontecer durante todo o dia de terça-feira. Todos nós celebramos de alguma maneira aqueles que já se foram desta vida. O ser humano traz em si essa necessidade de vida eterna. Nós não nos conformamos com a morte. Se nós pudéssemos, nós teríamos ainda hoje todos os nossos entes que se foram, nós teríamos eles ao nosso redor. A morte não foi feita para nós, ou melhor dizendo, o ser humano não foi feito para a morte, o ser humano foi feito para a vida. E celebrar o dia de finados é celebrar a esperança da vida eterna. Aquilo que nós celebramos hoje não é a morte, mas nós celebramos a esperança da vida eterna para aqueles que já se foram e com a graça de Deus alcançaram a dádiva de estar junto do Pai. O dia de finados é uma data marcada pela lembrança dos nossos entes que já se foram. Se despedir de alguém, sabendo que nunca mais vai encontrá-lo em vida, é uma dor inexplicável. Neste dia, o Padre Marcelo deixa a todos uma mensagem de esperança. Aqueles irmãos e irmãs que infelizmente perderam seus familiares, a mensagem que nós queremos deixar é a mensagem da esperança. A mensagem de que a morte não é o fim. Aqueles que se foram não chegaram ao fim da sua existência, mas passaram desta realidade, deste mundo que nós estamos, para uma outra realidade. E a nós cabe rezarmos pela alma daqueles que se foram e termos a esperança de que um dia nós também, passando pela morte, iremos viver a graça da vida eterna junto ao Pai.